Música Você falou desse rojo do Angra, antes de passar para a última pergunta do John Vou pedir para você contar de novo, porque essa história é um casco, né? Do arranca-rabo com o Manoor Ah, do Manoor? Talvez alguém aqui, a gente está em quase 100 pessoas na live Alguém talvez não conheça ainda É, pode ser A do Manoor foi na primeira edição do Festival Gods of Metal Em Milão Era no ginásio Palavobis Aí nesse dia tocou Eldridge, que era a banda italiana de prog metal Que eu também trabalhei de hold Rage, Grave Digger, Moon Spell Time Machine, que era da Itália também Angra e Manoor E era o último show da turnê do Angra, daquela turnê da Europa A gente ficou lá um mês e pouco fora do Brasil Tocando, fazendo shows Era o último show da turnê A primeira banda foi o Eldridge E o Angra era a penúltima O Manoor era o headliner E aí, assim, os caras Potência de luz Era máximo para o Manor Mais som E todas as bandas já estavam meio reclamando Até o Moon Spell e o Grave Digger falaram Pô, eu vou tocar no escuro Porra, coloca alguma coisa Tipo isso Você tá no bastidor, você percebe Os caras do Range meio bravos Assim Isso aconteceu mesmo Mas até então eu via que isso não era por parte da banda Dos músicos do Manor Era da equipe deles Então, assim, acabou o show do Angra Deu tudo certo, foi legal Tudo certo Um pouquinho só de zica Que o sampler Deu uma zica lá Parou o sampler E aí eu tive que tirar lá Desengatado Pro Ricardo parar de ouvir no fone e tal Mas isso aí passou ileso Acabou o show A gente começou a desmontar Lá quando é festival Tem muito stage hand Tem muito Cara que ajuda Você a desmontar os instrumentos Então os caras desmontaram o palco E aí começou a equipe do Manor subir A gente tava na saída do estacionamento E eu tava mexendo na bateria Aí a gente não tava atrapalhando ninguém Aí o cara passou lá e falou Vocês tem 15 minutos Pra desmontar essa tralha De vocês daqui E tirar tudo daqui A gente, ah, tá bom Mas assim, não tava atrapalhando ninguém E aí foram levando Era uma puta de uma ladeira Assim, uma subida Que tinha que levar ampla e de rodinha Não dá pra você pegar tudo na mão E o Turbans tava lá longe No estacionamento Não era tão perto Então não era que a gente tava fazendo Corpo mole, nada A gente queria mais era comemorar O último show da turnê Era um puta de um festival Com, sei lá, 12 mil pessoas Todas gritando o nome do Angra A gente queria comemorar Aí o cara chegou O seu tempo acabou Aqui é menor Colocando fitinha, sabe Que não pode passar daqui pra lá Eu olhei pra cara do cara Assim, falei Taquei um surdo lá no chão Falei assim, ó, meu Você tá achando que a gente tá com o corpo mole? Carrega essa porra aqui Que isso aqui é endorse Não vai voltar pro Brasil mesmo? Então foda-se Aí começou a chegar um gargamel Que era outro gold Xingando o cara em português Em inglês Em espanhol Em qualquer língua Xingando o cara Eu acho que ele é um tour manager Do Manor Que eu já vi um DVD do Manor Que esse véio aparece Até quando ele ouvia Eu falei Puta, esse Filha da puta Aí eu fiquei olhando assim, né E o cara não Ele possesso Aí veio os caras do Rage O que que tá acontecendo aqui? Aí veio o Luiz Aí veio o Rafael E o Luiz é do Muay Thai, né Vai brincar lá Aí a gente pensou Puta, meu Foi por pouco que não deu Assim, treta de sair na mão Mas não era Que o pessoal às vezes Escuta essa história eu falar Não tava lá o Eric Asa O Joey Demay O Scott Columbo Não tava lá Essa hora Era a equipe E isso acontece De arrancar rabo Todo mundo que sabe De bastidor De show Dessa parte Sabe que rola isso Em festival Ó, vocês tão demorando muito Mas é que aqueles caras Foram intragáveis Não tava atrapalhando Ninguém Nata Boa É, John Tem uma última aí? Tem Só um adendo também Qual a chance de perder Uma briga com Jesus e Capiroto No mesmo lado Olha aí E aí Marcos E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri